Boa noite, pessoal. Boa noite, criançada. Boa noite, estudantes. Boa noite, músicos, artistas, povo brasileiro. Eu tô aqui ensaiando o meu primeiro discurso na minha vida, né? Eu queria dizer pra vocês uma coisa que aconteceu comigo um pouquinho antes que eu vim pra cá. Eu recebi um link, um videozinho de um cara chamado Feliciano. Esse cara, ele dizia o seguinte... Estou me ouvindo? Tudo bem? Ele dizia o seguinte, que nós, artistas, devíamos desistir de procurar o Ministério da Cultura e procurar o Ministério do Trabalho. Porque a gente tinha que trabalhar, sabe? Uma coisa assim. Então eu aprendi na minha vida sempre de ter muita tolerância com o oposto. Né? Mas eu fiquei muito bom da vida quando eu vi essa mensagem. Eu quis mandar esse cara tomar no cu. Não, isso é bom. É, mas não foi bom. Isso é bom. É ótimo. É ótimo. Porque ele pode postar. Não quero que pense pra ele. Posta. Não vai tomar no cu. Não vai tomar no cu. Porque no cu é uma delícia. Aplausos Minha camisa vermelha, meu sangue vermelho Estou à disposição Para o que der e vier A tolerância tem limite E eu estou no meu limite Então, por favor, me ajude a ficar calmo Porque eu estou puto com esses caras, entendeu? Eu não acredito que um milhão de pessoas que foram passeadas nas manifestações da Paulista Sejam totalmente fascistas Totalmente contra a cultura Contra as minorias Eu não acredito nisso Então, eu acho que aqui todo mundo tem um pensamento meio em comum Eu acho que a gente tem que trabalhar Nessas pessoas que estavam nessas manifestações Que celebraram o impeachment Para que, de repente, as pessoas comecem a perceber Que não é só o final de um regime, de um governo Para entrar um no outro São coisas muito sérias É a cultura que está em jogo Não é? É a mulher Agora, por exemplo, eu ouvi dizer que querem legalizar os cassinos Meu Deus Porque eu libero uma bonha, pô Porque eu libero uma bonha, pô Porque eu não aceito Um que está sendo um aborto Porque Porque Por que isso? Não é? Então, novamente, eu quero dar para vocês as minhas mãos A fim dessa luta Até a vitória Muito obrigado Obrigada 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 Obrigada